A mais de 20 anos, é isso aí, a mais de 20 anos, Edson Gomes começou essa trajetória que foi seguida por vários artistas, os drag men do Brasil. E a gente do Adão Negro também seguiu, seguiu essa onda que Edson Gomes plantou pra gente. Então é o seguinte, eu não vou convidar vocês pra somente assistir a um show, eu vou convidar todos vocês pra gente celebrar, pra gente coroar de êxito, a trajetória desse artista, Edson Gomes, aquele a quem chamamos de rei. Yeah! Oh, 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 oh Suas mãos A justiça E o juízo Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas? Pra pagar ai ai Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Pra pagar ai ai Se você vier ouvir Se você quiser saber Vai então ganhar razão Pra viver Se você quiser ouvir Se você quiser saber A razão de tudo isso existir Quem tem dívidas? 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 Pra pagar ai ai Música Música Rasta a mão vai em brejão A energia altamente positiva Que é a imuna do Deus Todo-Poderoso Aquele amigo que veio E prometeu retornar em definitivo Para nos libertar de uma vez Por toda a mão daqueles que nos diferem Tchau, tchau Come on, baby